Olha a tropa da com a vançã não aí, novinha O Flamengo tá forte, cheio de malote Cagloca e camuflada com o pentão de robô Cheio de malote Olha o DJ Filipinho passando aí, novinha Olha o DJ Filipinho passando aí, novinha O filipinho tá forte Cagote camuflada com o vento de robô Cagote camuflada com o vento de robô Cagote camuflada com o vento de robô даê Deus Pé do TNT, é só agora o co legal, essa moleque do Olha a tropa da passando aí, novinha O Flamengo tá forte, cheio de malote O Flamengo tá forte, o Flamengo tá forte, cheio de malote O Flamengo tá forte, cheio de malote Olha o DJ Filipinho passando aí, novinha Olha o DJ Filipinho passando aí, novinha O Filipinho tá forte, cago de camuflada Pro dentro de ouro DJ Filipinho é chato, meu piquete eu falo a boana Tchau, 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 tchau